Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, sou médico veterinário e hoje eu vou falar sobre três filmes, né? Ou filmes desenhos, ou simplesmente desenhos de animais falantes que você precisa ver. São ótimos filmes, eu já vi todos e recomendo bastante. Todos eles são indicados para crianças, adultos, né? E é recomendado a família a todo nível. Então se você gosta dessa categoria, fica comigo até o final e vamos lá! Esse primeiro filme, ou filme desenho, ou simplesmente desenho, do jeito que vocês preferirem classificar, é o Procurando Nemo. Ele foi lançado em 2003 e, graças a esse filme, se popularizou o Peixe-Palhaço. Esse filme tem dois protagonistas, que são os dois Peixe-Palhaço, né? É o Marlin e o Nemo. Então a história toda se passa no oceano e o Nemo, ele se perde no mar e o Marlin, que é o pai dele, vai numa busca incansável atrás desse peixe, atrás do filho dele. Roda o oceano todo, passa por várias aventuras, conhece vários animais marinhos, como tubarão, arraia, conhece também outras espécies de peixe, passa por corais, baleias, e outros animais. São muitos! Nessa busca por Nemo, ele encontra uma peixinha super simpática, que se chama Dory. Mas essa Dory tem um problema, que é até um problema engraçado, que ela tem queda de memória. Então toda hora ela esquece o que ela está fazendo. E ela ficou muito famosa pela frase que ela continua a nadar. Então, eu aconselho vocês a verem o filme, que vocês vão entender essa frase que eu estou falando. Então o primeiro filme que eu indico é o Procurando o Nemo. Podem ver, podem confiar em mim, assistir, que vocês vão adorar. O segundo filme, que esse eu já classifico como desenho, é o Rei Leão. O Rei Leão foi lançado em 1994, e o filme se passa na savana africana, onde quem dominava o reino era o Mufasa, que é o pai do Simba, que é o protagonista do filme. Porém, o Mufasa, ele não sobrevive no filme, já que seu irmão, Scar, fez uma emboscada para ele, e ele caiu nela, tocou no ponto fraco do Mufasa, que seria a vida do Simba. Então, o Scar colocou a vida do Simba em risco, o Mufasa morreu para salvar a vida do filho dele, que é o Simba. Após passar por esse susto, e essa triste perda do pai, Simba se sentiu muito culpado, e o Scar, ao ter contato com ele, aconselhou ele a largar as terras do reino, e ele, embora. O reino, então, que tinha um ambiente agradável, era lindo o reino, se transformou em outro cenário, com o reinado do Scar. Então, só para ter uma ideia, chegou a faltar comida para os leões. Então, a amiga do Simba, Nala, saiu do reino, e foi buscar ajuda fora. Nesse meio termo também, o Simba encontrou dois amigos, de nome Timão e Pumba. Então, os quatro, Simba, Nala, Timão e Pumba, vivem várias aventuras na selva, até que todos convencem Simba de voltar para o reino, e tomar posse das terras novamente. Então, com a ajuda de todo mundo, Simba consegue tomar a terra do reino, se torna o novo rei leão, e tudo volta ao normal. Então, esse é o segundo filme, e eu recomendo demais. É um dos filmes ou desenhos que eu mais gostei. Último filme, seria A Era do Gelo. A Era do Gelo foi lançada em 2002, e o nome não é à toa, ele aconteceu numa era bem distante, na época ainda, que tinha mamute, tigre dente de sabre, que hoje são animais que entraram para a extinção, nem existem mais. O filme, ele tinha esse tigre dente de sabre, que chamava Diego, e tinha também o mamute, que chamava Manny. E, além desses dois, tinha a preguiça gigante, que chamava Sid. Esses três amigos vivem inúmeras aventuras, e eles encontram o Isquimó, sozinho, longe de seus pais, e fazem de tudo para ajudar ele a encontrar a família. Enquanto isso, uma das cenas mais engraçadas, aliás, todas as cenas desse esquilo, é engraçado esse esquilo pré-histórico, que é o Scrat, ele fica na busca incansável, ao longo do filme todo, e das várias cenas, ele segue protegendo, a sua amada nós dos predadores. Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, da indicação de filme, e se você não viu, recomendo fortemente ver, e se viu, vale a pena ver de novo. Então, lança aqui nos comentários, quais filmes mais vocês recomendam, de animais falantes, que seria bom a gente assistir. E lembrando que, toda terça e quinta, tem vídeo novo aqui no canal, então, não esquece de se inscrever. Beleza? Então, um forte abraço e tchau! 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 Tchau!